Boa tarde, Bruno. Boa tarde a todos de casa. É isso mesmo. A partir desta semana, até o próximo dia 6, as lojas já podem ficar abertas até às 19h. Mas este horário é facultativo. A partir da próxima segunda-feira, dia 8 de dezembro, o horário já se tende para as 21h. Sobre essa programação, esse horário especial de Natal, vou conversar agora com o Alexandre, que é o presidente da ACIPA. Boa tarde, Alexandre. Como é que ficou essa programação, esse horário especial de Natal? Boa tarde. Essa programação, essa negociação foi feita pelo Sindivale e pelo Cinecom, os dois sindicatos que representam a categoria do comércio na nossa cidade e região. Após 30 dias de negociação, a gente chegou a um horário estabelecido pelas entidades, que escutaram aqueles que ele representa, no caso, o Sindivale escutou as empresas e o Cinecom, os seus funcionários. Então, a primeira semana de dezembro será das 9h às 7h. A segunda semana, das 9h às 9h. E as duas últimas semanas do mês de dezembro, será das 9h às 10h da noite. E como é que vai acontecer no dia 24 de dezembro? No dia 24, será das 9h às 17h. E vai lembrar também aos consumidores que esse horário é facultativo. As lojas podem fechar mais cedo. Podem, sim. A gente deixa esse horário para poder propiciar uma melhor compra para aqueles que vierem a Pouso Alegre. No caso, muitas pessoas precisam comprar os presentes e, às vezes, a loja está fechada. Então, tantos funcionários vão poder sair negociando com o seu patrão para poder comprar o presente dos familiares, para aqueles que eles querem agraciar agora no Natal, quanto pessoas das cidades vizinhas poderão vir a Pouso Alegre e encontrar o comércio aberto por um período maior. Alexandre, na próxima sexta-feira vai acontecer o primeiro sorteio da campanha de Natal. E o que vai ser sorteado nessa sexta-feira e quais os próximos sorteios? Então, é esquentando o Natal para o dia tão esperado que será o dia 26, serão duas TVs de 39 polegadas nessa próxima sexta-feira. Na outra sexta-feira, mais duas TVs de 39 polegadas. Na terceira semana, três TVs de 39 polegadas. E o tão esperado sorteio será no dia 26, onde serão sorteadas três TVs de 39 polegadas e a Mercedes A200. Onde os consumidores podem depositar os cupons? Os cupons serão depositados na CIPA. Lembrando que as empresas associadas que aderiram à campanha estão identificadas e os consumidores esperamos que façam a compra nessas lojas para que eles possam ter a sorte de concorrer a essa Mercedes A200. É bom você se adiantar com as suas compras para evitar aquele famoso tumulto de final de ano. Bruno, é com você no estúdio. Então, vamos lá.